Olá, meus queridos estudantes! Eu estou aqui com uma pessoa que eu sou super fã, um profissional nota mil, que é o Leandro Piscini, professor Piscini do estudareaprender.com E acompanho já há algum tempo o trabalho do professor Piscini, tem alunos meus que também são fãs dele, acompanham o trabalho dele, porque ele é um cara show de bola, que estuda pra caramba Ele está sempre entregando muito conteúdo de valor pelas mídias, em relação a essa questão do estudo, da aprovação, ele ajuda pessoas que querem aprovação em concursos Com muita competência, então eu convidei o professor Leandro Piscini pra um bate-papo aqui com a gente, pra que ele possa entregar pra você aqui no canal Então, também dicas valiosas, pra que você possa usar essas dicas aí nos seus estudos com inglês e colher melhores resultados Leandro, bem-vindo! Bom demais ter você comigo aqui! Legal, que bom que eu estou aqui! Obrigado pelas palavras, não tem nem o que dizer, só muito obrigado E dizer que eu sou super fã também do seu trabalho, estamos acompanhando há muito tempo e sempre indicando Faz muito tempo sempre indicando e legal que a gente está aqui, espero que eu possa ajudar o pessoal que segue o Inglês na Rota A professora Teacher Dani, que eu sempre falo Teacher Dani, posso ajudar aí o pessoal a melhorar a aprendizagem É isso aí! Bom, Leandro, eu falo pros meus alunos o seguinte, que o aprendizado não é só um bom método Até vi uma live que você gravou no Insta falando disso, né? Não basta você ter um bom método A gente sabe que é uma combinação de coisas e entre elas a gente tem o fator comportamental e o fator psicológico E você fala muito dessa questão do foco, da organização, nos estudos, enfim Entrega pra gente aqui as suas melhores dicas em relação a essa questão do estudo, né? Então, uma metodologia bacana, ela é importante, mas tem alguns pré-requisitos pra que a coisa funcione Como é que é isso? É, exatamente Assim, o que que acontece? Muitas vezes a pessoa começa a estudar, principalmente quem há muito tempo deixou de estudar E ele acaba empregando técnicas que foram utilizadas no período escolar, no período da vida dele Até porque ninguém tem um aprendizado de como aprender, né? Aprender a aprender A maioria das pessoas só segue o que foi acostumado a fazer Então, na escola, copiar, ler o livro, fazer tudo aquilo que tinha lá no ambiente escolar Acontece que é muito complicado hoje em dia, principalmente pra adultos, que é uma área que eu tenho pesquisado bastante Que aquele sistema escolar, ele não funciona daquela forma Por quê? Porque hoje a pessoa tem uma rotina estressante Ela tem afazeres no dia a dia dela E às vezes sobra ali quatro horas, duas horas e até uma hora pra estudar Aí ela senta e fala, poxa, eu não estou conseguindo aprender Isso acontece por quê? Porque a sua rotina, a rotina nossa atualmente, impede isso Então, tem pesquisas que mostram o quanto o estresse e a ansiedade prejudicam a atenção Se prejudica a atenção da pessoa, automaticamente prejudica a memorização E também já prejudica o aprendizado Então, o primeiro passo que eu tenho falado no método dos cinco passos E é o que eu tenho sempre dito pra todo mundo é A primeira coisa que você tem que fazer é organizar a sua mente e organizar a sua rotina Então, você tem que saber o que você quer aprender e por que você quer aprender aquilo E também, você tem que ter organizado os seus horários Você tem que ter organizado os seus afazeres Pra que os afazeres do seu dia não atrapalhem aquilo que você quer aprender Então, por exemplo, nós estamos falando aqui de inglês A pessoa quer aprender o inglês E ela fala Tranquilo, eu vou ali ver as aulas da teacher Dani E aí ele coloca pra ver e fala Poxa, mas eu não estou conseguindo me concentrar no que a professora está falando aqui Mas por que isso? Porque tudo aqui do seu dia atrapalhou Então, primeira coisa Primeira dica Que eu acho fundamental Organizar os seus horários Organizar a sua rotina O que você faz em cada horário Em cada momento Esse é o primeiro passo E definir um horário Pra você se dedicar a esse estudo Diariamente Porque o conhecimento Ele é construído aos poucos Como se fosse uma escadinha que vai sendo construída É igual uma parede de tijolinho, né? Você vai Todo dia você põe um tijolinho É muito legal Eu estou olhando esse instante Aí eu fico pensando Faz só o que você tem aí Que eu tenho aqui na linha, né? É verdade É muito interessante Essa questão da organização, né? Eu estava te acompanhando no Insta E você disse assim Ah, quando o aluno fala pra mim Que ele não tem tempo pra estudar Se eu analisar a rotina dele Eu já consigo achar um bando de brecha Exatamente E a verdade é essa A gente gasta muito tempo Com atividades que não estão conectadas Com o nosso objetivo maior, né? Isso é algo que o Gary Keller fala, né? Não é a única coisa Não é a única coisa Como pode trazer resultados extraordinários pra sua vida E ele diz isso Que a gente tem que ser capaz de priorizar, né? De entender quais são aquelas atividades Que causam alto impacto na nossa vida E que estão conectadas com esse objetivo maior Que a gente quer atingir E a gente perde muito tempo ao longo do dia, né? Nas mídias Não é todo mundo que aproveita o tempo que tem Pra, por exemplo, estar aí agora No momento desse acompanhando a gente Trocando figurinhas sobre a questão do aprendizado Mas a gente sabe que hoje em dia As mídias, elas ajudam As pessoas a perderem o foco A dispersar demais, né? Sim, lógico Essa questão da produtividade também Que eu vi no outro vídeo seu É muito interessante, né? A questão que a gente acha Que pra gente ser produtivo Tem que ter muito tempo E quando a gente realmente Põe o foco nas coisas A gente produz mais e menos tempo Eu me surpreendo comigo aqui Quando eu me coloco uma meta Pra um determinado dia, né? Eu até vi você falando Ah, nesse momento eu tô aqui gravando vídeo Enfim Eu também Quando eu pego pra gravar Eu amanheço já pensando Eu acordo pensando Que eu já me programei Amanhã eu vou gravar vídeos No período da tarde Eu me surpreendo Com o quanto que eu consigo produzir Num curto espaço de tempo, né? Então, eu acho que você Fala muito sobre isso Dessa questão da produtividade, né? Conta pra gente esse negócio Da produção Da produtividade em relação ao tempo A gente não precisa de muito tempo Pra ter resultado, não é isso? Exatamente, exatamente Até porque assim Como, né? São os dois vieses, né? De um lado A rotina se transforma De tal maneira que Ela impede Atrapalha a atenção das pessoas Mas de outro Nós temos ferramentas Como o celular Como a internet Que facilitam o aprendizado Em qualquer lugar Então, tem um autor Eu me esqueci o nome do autor agora Que ele fala em aprendizagem invisível Então, aprendizagem Tá acontecendo o tempo inteiro A todo momento E quando nós falamos Em aprendizado De línguas Quando a gente fala Em aprendizado de inglês De outros idiomas A gente tem que usar isso A nosso favor Entendeu? Então, por exemplo Eu tô numa fila Poxa, eu posso ter um aplicativo Eu tenho um vídeo Que eu posso colocar aqui Pra ver a Teacher Dani Posso fazer um podcast Entendeu? Se não tem a inversão em áudio Eu posso pegar os vídeos da Teacher Transformar em áudio Super fácil na internet E escuto Enquanto eu faço uma caminhada Enquanto eu tô correndo Fazendo uma atividade física E com isso eu ganho tempo De aprendizado Porque aqui A questão é Estar envolvido com o conteúdo Então, quanto mais você se envolve Quanto mais você coloca No seu dia a dia Quanto mais você faz aquilo Parte da sua vida Mais fácil fica pra você aprender Porque a primeira barreira Que as pessoas têm É o quê? Aquilo é novo Então, você não tem aqui Conexões neurais Do seu cérebro Daquele conhecimento É tudo muito novo Então, é tudo Ah, é muito difícil, professor É muito complicado O inglês é muito difícil Mas você tem que Quebrar essa primeira barreira Pra você quebrar Essa primeira barreira Vem a questão do hábito E vem a questão De incluir isso na sua vida Entendeu? Eu tô vendo um vídeo aqui Eu vou pegar meu celular Vou ver um vídeo em inglês Vou ver uma dica Eu vou acompanhar A Teacher no Instagram Vou ver as dicas que ela passa Vou ver as imagens com as dicas Eu vou tentar Traduzir aquilo que é passado E aí, nisso A gente aproveita o tempo Então, às vezes Você tem 30 minutos Em vez de você pegar Pra ver bobeira no Instagram Um vídeo Entendeu? Tudo bem A gente tá no Instagram Tá passando conteúdo Mas a verdade é Tem muita bobeira Entendeu? E essas coisas Tiram a sua atenção Porque elas são feitas Pra tirar a sua atenção Elas sobrevivem disso Então, você tem que aprender A utilizar as mídias A TV Até hoje, né? Porque as pessoas ainda usam muito a TV Eu sou o computador Tudo para o seu favor Aproveitando o tempo que você tem Todo tempo É um tempo de aprendizado A cada momento Você pode fazer alguma coisa Pra aprender aquilo que você quer Uma língua Treinar Falar alguma coisa Com alguém Ou ver Uma aula curta Ou mesmo ler um livro Você pega um livro Você tem um livro Da Teacher Dani Você coloca PDF no celular E você lê em qualquer lugar Então, você Tá num No hospital Ou seja, no hospital Não, que é exagerado Mas no atendimento médico Esperando você Pode pegar um livro e ler Pode pegar um livro e ler A gente tava conversando Com a minha esposa Agora é isso Ela falou Poxa, eu tava lá no consultório Tirei meu Kindle E comecei a ler um livro Isso é aproveitar o seu tempo Entendeu? O pouco tempo que você possui O pouco tempo que sobra Na sua rotina Porque como eu disse anteriormente São muitas coisas pra fazer Quem é adulto É filho É casa É paga-conta E as coisas vão acontecendo Então, você tem que aproveitar Cada milésimo de segundo É isso aí Eu digo o seguinte Que menos é mais, né? É Mas mais vale você fazer Um pouco todo dia Pra você criar o hábito Do que você queria fazer Muito De uma vez só Né? Porque eu faço Analogia com a academia Isso aí é igual você Você tá sedentado Você vai começar a academia Vai fazer o treino de musculação Você não vai começar Com a carga máxima Você vai começar Com uma carga menor Até você preparar O teu corpo Pra colocar um pouco mais De carga, né? Então tem muito Essa questão do hábito Mesmo que você tá falando Eu acho que a clareza Do porquê é importante Aquilo Porque quais são Os resultados Que você vai colher As transformações Que você vai ter Na tua vida Com aquele objetivo Ajuda você A driblar Todas essas Esses estímulos Que a gente tem No dia Da gente Pra poder colocar O foco nas coisas Né? Eu No inglês Na rota da fluência Dentro do curso Tem um modo de coaching E eu lembro Que quando eu tava gravando A sessão De gerenciamento de tempo Falando dessa questão Da prioridade Né? Eu dizia assim Eu tenho o tempo inteiro Que fazer escolhas Enquanto eu tô gravando Um vídeo aqui As minhas panelas Do almoço Estão todas sujas Na pia Né? Exato A prioridade É você dizer sim Pra uma coisa Que é a coisa mais importante E dizer não Pra todas as outras E isso é administrar O caos na sua vida Né? Então muitas vezes A gente precisa ter essa Capacidade de administrar O caos De esquecer, né? Que tem um mundo De demandas Ao seu redor ali Mas você marcar Um encontro com você Naquele dia Naquele horário Pra que você possa caminhar Um pouquinho Todo dia Na direção Daquele objetivo Que é o objetivo Ou de aprender inglês Ou no caso Do teu público Que é o caso Da aprovação Nos concursos E tudo mais Né? Exato Leandro Outra coisa Que eu amei Que eu repassei Para os meus alunos Também Foi um post E depois você fez Uma live No Insta Falando sobre A diferença De você estar Interessado E comprometido Eu falei Isso é fantástico Né? Fala um pouquinho Pra gente Porque eu acho Que isso tem tudo a ver Também com outro post Você falou Todo mundo quer Apreciar A visão Da montanha Mas nem todo mundo Paga o preço De subir Né? Exatamente Nem todo mundo paga A montanha Pra aproveitar A vista A visão Maravilhosa Então Fala um pouco Dessa questão Do interesse Do compromisso Do comprometimento E do preço Né? Porque Na verdade Não existe conquista Sem preço A ser pago A gente tem Que estar disposto A pagar o preço Não é verdade? Tem mesmo Cada vez mais E a gente vai lendo A gente vai lendo Vai pesquisando E vai ficando Cada vez mais evidente Isso E essa questão Do interesse É interessante Interesse É interessante Por quê? Porque hoje em dia Nós temos Muitas coisas Que chamam Nossa atenção Nós queremos Resultado rápido O tempo inteiro Entendeu? A gente não aguenta Esperar Se a gente não espera Mais o celular Carregar Não tem como Esperar as coisas Acontecerem Na nossa vida Isso gera Nas pessoas A ansiedade De acontecer As coisas Para ontem Para ontem O tempo inteiro Tem que ser Para ontem E o primeiro Problema é Querer demais O problema Não é querer O desejo Não é esse O grande problema O problema É que deseja As coisas demais Então Eu quero aprender Inglês Malhando Estudar Para um concurso Fazer uma viagem Ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Estou fazendo faculdade São cinco coisas E a pessoa quer fazer Todas de uma vez só Todas de uma vez só Eu sempre tenho Trabalhado com foco Por mais que eu tenha Alunos Que me falem Professor Eu quero ajudar Para dois concursos Como que eu faço? Faço orientação Se ele quer Eu faço orientação Mas o meu conselho Sempre é Se você tiver foco Você tem muito mais resultado E também Está dentro Dessa questão do interesse Você conseguir identificar Aquilo que é só Interesse passageiro Eu tenho interesse Por várias coisas Tenho interesse Por squash Tenho interesse Por videogame Tenho interesse Por seriado Mas por que que eu não Vou lá Treinar squash Por que que eu não vou Comprar um videogame E por que que eu não vou Ficar assistindo seriado Porque eu sou Compromissado Com o que eu tenho Que fazer Que é o meu trabalho Então Eu abro mão De uma coisa Que eu tenho Um interesse Superficial Por aquilo que eu realmente Estou comprometido O interesse Se torna compromisso Mas para você fazer isso Você tem que estar aqui Por que que eu quero isso Por que que eu quero Aprender inglês Por que que eu quero Aprender francês Por que que eu quero Passar nesse concurso Entendeu Isso tem que estar Alinhado Ao interesse Para o interesse Se transformar em compromisso E uma vez que você tem Compromisso E não é comigo Não é com a teacher Dani Compromisso É com você mesmo Entendeu De você cumprir Aquela meta Uma vez que você tem Esse compromisso Aí você se dedica Na disciplina Que a disciplina É o que vai construir Isso na sua vida Eu estou lendo Aquele livro Garra Eu me esqueci o nome Da autora Não é Carol De ver Que é do Do Eker Não sei se fala assim O nome dela Que é do Mindset Mas ela Ela mencionou Mas eu não lembro O nome da autora E ela está fazendo Ela está justamente Fazendo isso Ela está analisando Várias pesquisas Nessa área Mostrando o poder Da disciplina Na vida das pessoas O poder de ter a garra De se dedicar Todos os dias Para conquistar aquilo Que equivale Muito mais Na questão da habilidade Conversando com Um aluno recente É um aluno adolescente Esse no caso Não é adulto não Ele falou para mim Não professor Porque eu sou bom E tudo Entendeu Meio arrogante Mas assim Mas é sério Ele realmente Ele tem facilidade De aprender Eu falei para ele Eu falei Cara mas O que que acontece A habilidade O conhecimento técnico Ele não é O difícil Você pode fazer Um agora Você fala assim Eu nunca Nem sei o que é lagosta Mas se eu quiser Eu cozinho uma lagosta Eu ponho vídeo no YouTube Eu aprendo a cozinhar Uma lagosta Agora Ah mas não vai sair perfeita Mas eu aprendi A cozinhar lagosta O que que vai diferenciar Ele saber essas coisas De um grande gênio Como se fosse o bar A dedicação Entendeu Você se dedicar E você manter a garra Eu assisti um documentário No Filos TV Sobre o bar E falou Que ele tinha que compor Com sei lá Doze filhos na casa Um negócio menor Que aqui O meu escritório E ele compondo Entendeu Compondo Compondo Todos os dias Por que que ele fazia aquilo Ele tinha garra Ele tinha compromisso Com ele mesmo E se tornou O que se tornou Um gênio Todas as pessoas Falavam no documentário Assim Falavam Cara Não tem o que falar do bar É genial Entendeu Tudo bem Ninguém precisa se tornar O Leonardo da Vinci O bar Mas Se você quer conquistar Alguma coisa Você tem que ter Esse compromisso Você tem que ter Essa garra diária Você tem que ter Essa dedicação diária Pra você Conseguir o que você deseja Que no caso aqui Ah quero aprender inglês Quero falar Quero fazer uma viagem Conversar com as pessoas Normalmente Então você tem que Se comprometer com isso Estudar todos os dias Se dedicar Deixar de ter Um interesse superficial Entendeu Esse é um grande problema Assim Uma coisa que me chateia Muito também Assim A gente Bem Pelo menos eu Como professor Eu me chateio Quando Às vezes um aluno Entra e fala assim Professor Não Eu tô animado Eu sei muito isso No começo do ano Eu vou conseguir Eu vou tal Cadê Não manda mais e-mail Pra mim Não manda mais WhatsApp E eu fico em cima Entendeu E aí Como é que tá Ah não professor Eu tô indo Eu tô indo Entendeu Mas não é isso Você tem que estar O tempo inteiro ligado O tempo inteiro E É muito o que eu tenho dito Ultimamente Que a gente tem usado A hashtag EVV Que é Eu vou vencer Porque vencer Não é vencer no final Cara Vencer É vencer todo dia Cada dia tem Um problema Diferente Você vai falar hoje Assim A gente tá assistindo aqui O nosso bate-papo Fala Não Beleza Eu vou me dedicar Amanhã vai acontecer um problema E aí você tem duas opções Você desiste Mais uma vez Ou você Olha praquele problema Adapta A sua rotina E fala Não Aconteceu isso Beleza Mas eu ainda Tenho um compromisso Comigo mesmo Em tal horário Pra estudar o inglês Pra me dedicar A esse aprendizado E isso é todo dia Todo dia Porque problema Vai surgir todo dia E você tem que manter isso Constantemente É esse o grande diferencial É esse a diferença Do interesse Pro compromisso Que se torna Depois o aprendizado É Eu falo pros alunos assim Na medida em que você Quer muito É No matter what No matter what happens Não importa o que aconteça Eu acho que isso É em tudo Até quando você Precisa fazer atividade física Pra mim é uma luta Atividade física diária Tem hora que eu dou Uma jacada Tem hora que eu puro Mas eu sei O porquê Que atividade física É importante Pra minha vida Tem uma frase Que falam muito Que é assim Defina o porquê E depois o como Se você não tiver O porquê Claro na sua cabeça Não adianta você ter o como Porque o como Ele vai acontecer Conectando com tudo Que você está falando aí O plano de ação Ele não tem como Vir antes do motivo Você precisa do motivo Para agir Por isso que é motivação Mas é impressionante O número de pessoas Que desistem Eu acho que Quando a gente desiste No caminho É porque o porquê Não ficou claro O porquê Ele não é Um propósito inabalável Não é algo Que arde dentro de você De você querer Exatamente Fala muito Para os meus alunos Quando eu criei O curso online Em inglês na rota da fluência Eu paguei o preço De dizer não Para os meus filhos Para o meu marido Durante um ano Porque eu tinha clareza Eu conseguia visualizar O que ia mudar Na minha vida Quais iam ser As transformações Da minha vida E as transformações Nas vidas Das pessoas Que iam impactar Com a minha metodologia Então eu fui capaz De abrir mão De finais de semana Eu falo Sábado, domingo Dia santo Feriado Que eu podia estar No shopping Que eu podia estar Na pracinha Que eu podia estar Com a minha família Mas eu abri mão Às vezes sentava Aqui na frente Do computador Era nove horas da manhã Dava quatro horas da tarde Eu estava sentada Na frente do computador Ainda fazendo Produzindo Porque eu tinha clareza Para mim De onde eu queria chegar Dos sonhos Que eu queria realizar E dos sonhos Que eu queria ajudar Os meus alunos A realizarem Então Eu acho que é isso Que faz você Não desanimar No meio do caminho Agora eu amei Esse negócio Que você fala assim A gente não tem paciência Nem esperar o celular Carregar a gente Isso é triste É triste Mas reflete A nossa realidade Que a gente quer Mas a gente quer Para amanhã A gente quer Aliás A gente quer Para ontem Na verdade E a gente quer Resultado Sem esforço nenhum Outro dia Eu estava passando Aqui perto da minha casa Uma lotérica E eu fiquei muito Analisando Essa questão Do brasileiro Assim Todo mundo tem sonho Por isso que a fila Da lotérica É cheia Né? É verdade Por isso que a fila Está sempre cumprida As pessoas têm sonhos Que o dinheiro Ajuda a realizar Agora a questão é Será que não é mais fácil Você colocar a mão na massa Você engajar num projeto Você trabalhar Para você mesmo Você empreender De sol a sol Colocar o teu talento Para servir as pessoas E com isso Fazer dinheiro E ter uma vida extraordinária Será que não é mais fácil Você dedicar um tempo Da tua vida nisso Do que toda vez Estar lá na lotérica Pedindo a Deus Para você ganhar Na loteria Para ficar rico Porque a verdade é essa O resultado ele vem Mas ele vem Para quem põe a mão na massa Para quem E a gente está falando É quem paga o preço Ele paga a pena Né? Então são horas De dedicação São muitos não Que você tem que dar Para muitos gostos Muitas coisas Que a gente gosta Porque tem o não gosto E tem o gosto São os gostos As coisas que a gente curte Porque a gente não diz Só não Para aquilo que nos atrapalha A gente diz não Para coisas que a gente quer Porque a gente gosta Então você tem que negociar Né? Que é o que você falou É sair da superfície Do interesse Para mergulhar fundo No comprometimento Para buscar um resultado Né? É essa diferencial Leandro Você tem aí Um curso Chamado Academia Da aprovação Conta para a gente Um pouquinho Desse trabalho Que você está fazendo Com essa galera Que quer De verdade Conquistar a aprovação Né? Nos concursos É isso aí Eu iniciei o curso Na verdade o projeto Está desde 2014 Né? Mas assim O curso estruturado Né? Que no começo Foi neuroaprendizado Aí eu lancei Alguns cursos anteriores Adaptando A minha metodologia E agora a gente tem A nova metodologia Dentro da Academia Para aprovação Que é um sistema Que é como se fosse Um coaching Dentro de um sistema De cursos Né? Então a gente tem Um grupo VIP Nós temos as mentorias Mensais que eu faço Como se fosse aqui Um bate-papo Sanando as dúvidas Pessoais das pessoas E tem várias aulas Dentro do meu Da minha metodologia De cinco passos Né? Que é organizar a mente Organizar a rotina Fortalecer a concentração Intensificar a memorização E aumentar e acelerar O aprendizado E dentro da academia Né? Que é para aprovação Tanto de provas Concursos Faculdade A gente tem Quem está fazendo OAB Concurso Tem uma aluna Que ela está lá Nos Estados Unidos Fazendo um curso De... Que se eu não me engano É para ser contadora E ela precisa passar Pelas provas Então Tenho trabalhado nisso Sempre tentando Fazer essa abordagem Do aluno Na questão do cérebro Da mente dele Para ser uma mudança Dele Né? Não uma coisa externa Uma coisa que acontece De dentro para fora Partindo do ponto dele E tem sido Muito legal Tem sido uma experiência boa Eu tenho gostado bastante Assim E a estrutura do curso Hoje tem ajudado Muitos alunos Porque Eu sou muito chato Assim Na questão Do se está dando resultado Não está E hoje a gente Conseguiu estruturar De uma forma Que dê resultado Que está legal Que está tendo Uma mudança E uma transformação Na vida dos alunos Mesmo Então É a academia Para aprovação Que está lá dentro Do site Usadairepreprender.com Que legal Eu acho que Bom Semelhantes Eles se admiram Né? Eu acho que Essa questão Da neurociência Do cérebro Do aprendizado E do coaching Tem tudo a ver Com o que eu faço Com o que você faz Né? Hoje eu não consigo Enxergar o aprendizado Do idioma Sem o apoio Da ferramenta Do coaching Que é maravilhoso É um processo Que transforma A vida da pessoa Né? Eu tenho certeza Que quem passa Pela academia Da aprovação Aproveita Essa questão Do coaching Que você faz Do mentoring Né? Porque tem momentos Que você precisa Ser mais pontual Porque você é um expert Na tua área Né? E a gente sabe Que no coaching O objetivo é tirar Do coaching Do aluno A resposta Mas tem momentos Que a gente precisa Mesclar no coaching Com o mentoring E dizer Olha, vai por esse caminho Que eu já fiz Esse caminho Eu sei que é o melhor Né? E eu acho Que esse é o maior ganho Quando você Tem a oportunidade De Ter um curso Com um profissional Do teu gabarito Que trabalha Neurociência Com coaching E tudo mais É maravilhoso Porque tem o mentoring Junto Então não é só Um coaching É um mentoring Com coaching É tudo Eu falo que é tudo Junto e misturado Né? E é porque O resultado É maravilhoso E também Porque você é Uma pessoa comprometida Com o resultado Dos seus alunos Eu também acho Que esse é um diferencial Né? Talvez Na minha opinião Eu digo Que é o maior diferencial Esse acompanhamento Que você faz Com o teu aluno Com o teu público É o que garante O que ajuda O aluno A perseverar Também Né? Exatamente Sozinho É mais difícil Você tem Uma parceria Ali Pra te motivar Pra te encorajar É mais fácil Você se manter Firme no caminho Não que você Não vai escorregar Né? Não que você Não vá Vacilar ao longo Do caminho Mas O importante É você saber Que Você vai chegar lá Porque você tem Alguém que está ali Do teu lado Que está te acompanhando Que está torcendo Por você Eu acho isso Super legal Né? Então eu digo Pra você Que está aí Pelejando Pra ser aprovado Numa prova Em concurso Ou num vestibular Ou enfim Não importa Que tipo de prova Seja, né? Que você colhe No professor Leandro Piscini Ou acompanhe Nas mídias Né? Eu deixei aqui Na descrição Do vídeo Todos os links De todas as mídias Do Leandro Olha Vale a pena Né? Você acompanhar O trabalho dele Eu tenho certeza Que vai ser aí Um divisor de águas Pra você Que quer de fato Vencer Na aprovação Nos concursos Leandro Leandro Fica aí Um tempo As suas considerações finais Enfim Quem está aqui a falar Estamos juntos Eu quero já De primeira mão Te agradecer De você ter reservado Esse tempo Pra estar com a gente Aqui Pra ganhar valor E entregar conteúdo De valor Pra galera Do inglês Na rota da fluência Não, show Foi Eu gostei pra caramba Assim É bom porque Quando a gente Faz esse bate-papo Flui Porque Duas cabeças Pensam melhor que uma Né? Ou várias até Mas assim Consegue ajudar Mais pessoas Porque cada um Vai tendo um insight Eu acredito Que quem assiste Se pegar as ideias Poxa vida Já dá uma transformação Muito grande Revoluciona A maneira que você Está seguindo Na sua vida E eu quero agradecer Porque é muito legal Acompanho você Há um tempão Já há muito tempo Acompanhando o seu trabalho Também E eu estou muito feliz De estar aqui Feliz de estar compartilhando Essas ideias E feliz também De estar aqui Com você Que compartilha As mesmas coisas Que eu também A gente aqui tem Um pessoal Que é bom Principalmente no Brasil Assim Porque aqui no Brasil A gente tem que fazer isso Para melhorar Porque a coisa Não é fácil Para a grande maioria Das pessoas Eu tendo alunos Olha Do Brasil inteiro E tem gente Que me conta Essa situação Assim Que eu falo Cara Só dedicação Não tem outra coisa Entendeu É só você se dedicar Não tem Não tem uma solução mágica Entendeu Infelizmente não tem A gente espera Mas não vai ter como Entendeu Depende da dedicação De cada um E a gente aqui No Brasil Voltando agora Nessa questão do Brasil Eu ando muito patriota Atimamente A gente tem que colaborar Assim Tem que colaborar Com o nosso país Porque Eu acredito Que é isso Que vai Revolucionar as coisas O aprendizado Entendeu A pessoa quanto mais ela aprende Ela tem mais oportunidades Ela tem novas chances Se ela aprende o inglês Nossa A janela dela De oportunidades Abre muito Para ela conquistar ali A profissão que ela quer Seja o que for Isso é muito importante mesmo E Se eu der uma dica final A minha dica final Sempre é Criar uma mentalidade De vencer Todos os dias Manter essa mentalidade De cada dia Vencer E ficar ciente Eu escutei uma Uma palestra recente Da professora Lucelena Galvão É bem interessante As palestras dela No YouTube E ela falou assim Que Ela estava comentando Sobre um livro A arte A guerra da arte Não sei se você já leu A guerra da arte Não é A guerra da arte mesmo É a arte da guerra Do Sun Tzu Que tem a guerra da arte Que é de um Outro autor Que eu me esqueci o nome Também do autor E ela fala que Para vencer a procrastinação Não vai Não vai ser definitivo Todo dia você vai acordar Cedo E vai estar do lado Da sua cama O seu inimigo Que é você mesmo É você mesmo Que tem que vencer Não tem mais ninguém Não adianta você falar Não, mas é minha esposa Meu esposo Mas o meu vizinho Faz barulho Não, mas você não sabe Professor Você não sabe Porque a minha rotina É difícil Não, é só você mesmo É só você mesmo E eu não estou sendo Com aquele discurso Piegas Jogando a culpa Em você mesmo Mas é só você Que pode transformar E todo dia Vai ter essa dificuldade Ao seu lado E você vai ter que enfrentar Eu todo dia tenho Vou acordar amanhã cedo Vou estar com preguiça Mas eu tenho que levantar Tenho que fazer as coisas E correr atrás E isso todos os dias Então se você tiver A mentalidade de vencer Acordar cedo Para falar Eu vou vencer Essa dificuldade Que está aqui Você vai construindo Cada vez mais Um eu melhor Um eu confiante Então eu muito mais confiante Naquilo que deseja Que quer E para conquistar os resultados Que maravilha Nossa Inspirador Bom de maravilha Valeu É isso aí Olha Eu espero que vocês Que estão acompanhando Aqui no canal Que vocês tenham gostado Desse bate-papo Fica aí mais uma vez O convite Para que vocês acompanhem O trabalho do professor Leandro Piscini Aqui na descrição Do vídeo Tem todos os links Do trabalho que ele faz Nas mídias Fique com ele Fique comigo Com a teacher Dani Do Inglês na Rota da Fluência E eu vou ficando por aqui Mais uma vez Super agradecida Ao Leandro Por esse tempinho comigo Valeu E vejo vocês Aqui no nosso canal Para mais dicas E mais bate-papos Mais conteúdo de valor Bom, isso é tudo por agora Até mais Para um outro vídeo Tchau Tchau Valeu